E aí, beleza? Hoje eu quero falar com você sobre o edital do teu concurso. Ele já tá aberto? Já saiu o edital? E aí vem a pergunta mais importante. Você já leu o edital do seu concurso? Eu sei que tem muita gente que acha que isso é chato, que não tem necessidade. Mas lá estão informações importantíssimas pra você conseguir fazer um estudo muito mais organizado pra sua prova. Por exemplo, lá você vai saber quantas questões vão ter, quantas horas você tem pra responder essas questões, vai saber se é A, B, C, D, E, ou então se é só A, B, C, D. E o mais importante, você vai saber qual é a banca examinadora do teu concurso. E sabendo qual é a banca examinadora, você consegue traçar pelo menos um perfil prévio de como vão ser as questões, de como vai ser a estrutura dessas questões, se ela é mais doutrinária, jurisprudencial, se é mais letra de lei. Então é um passo fundamental pra você. Faz o seguinte, marca um amigo seu aqui embaixo que também vai prestar pra concurso e corre lá pra ler o seu edital. Valeu! E aí